Olá! Como todos nós já sabemos, os exames da BIMA foram suspensos. E o vídeo de hoje é para te ajudar a entender como será a retomada desses exames, já que as provas foram suspensas desde março e agora a previsão é que volte dia 1º de junho. Nossa intenção aqui é te ajudar a poder organizar o seu calendário e assim você conter um pouco a ansiedade e se programar, programar o seu plano de estudo para que você possa ter sucesso na sua certificação. Então não perca essa oportunidade e conquiste já a sua certificação. Eu sou o Rafael Mantuan e por aqui você vai entender tudo sobre certificação e como você vai ter sucesso no mercado financeiro. Em resumo, os exames da BIMA foram suspensos lá no mês de março em função do agravamento da pandemia e para cumprir os protocolos sanitários. A BIMA suspendeu todos os exames. Era para ter retomado já em abril, mas como a crise continuou, a BIMA estendeu esse prazo por mais dois meses e vai voltar a partir de agora, dia 1º de junho. Mas calma! Eu vou aproveitar aqui essa oportunidade para te explicar como vai funcionar este fluxo. Atenção! Não é todo mundo que vai conseguir fazer a prova agora. Por quê? Porque neste primeiro momento o agendamento será permitido para aqueles que já tinham seus exames agendados ou tinham já pagos os boletos e estavam aguardando o agendamento. Do dia 1º a dia 14 de junho, essas pessoas que já estavam agendadas vão poder agendar e garantir aí o seu sucesso. Vão ter o seu momento de glória e garantir o sucesso na sua certificação. Já aqueles que não tinham agendado ainda vão conseguir pagar o seu boleto e fazer o agendamento a partir do dia 15. E como nós, como nós do Instituto Sucesso, podemos ajudar você? São de três formas super fáceis. Primeiro, eu quero te ajudar a organizar a sua agenda. Para as 20 primeiras pessoas que mandaram uma mensagem para mim, eu vou encaminhar a minha planilha que eu uso, a minha planilha pessoal que eu uso para fazer o meu planejamento e a forma como eu me organizo, como eu me administro na gestão do meu tempo para me dedicar para fazer os exames. Segundo, te preparando mentalmente para essa jornada. Estou deixando à sua disposição o meu treinamento, o Segredo da Certificação Ambima, com um mega desconto. Neste treinamento, você vai conhecer todas as técnicas já testadas e validadas que vão te ajudar a ser aprovadas nas certificações, passo a passo, de uma maneira muito mais rápida. São técnicas que vão ajudar você a assimilar melhor todo o conteúdo, melhorando a sua memorização, para que você possa vencer o nervosismo e a ansiedade e não cair naquelas famosas pegadinhas que tanto caem na prova. E a terceira forma que eu quero te ajudar é estudando com você. Eu estou montando agora uma turma exclusiva para estudar com você, passo a passo, e assim garantir o seu sucesso na certificação. Então é isso. Se você tinha dúvida de como será a retomada dos exames, esse vídeo, se esse vídeo te ajudou, te esclareceu, te fez algum sentido, compartilhe com os seus amigos que estão na mesma jornada que você, em busca da certificação. Se você ainda não começou a se preparar, então vem comigo. Aproveite essas oportunidades e junte uma galera. Vamos para cima, vamos botar para quebrar junto. É disso que eu estou falando. Muito sucesso, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.